Nossa, sai dessa cara, você é muito nova Pra brincar, de morrer Me diz o que há, porque que a vida aprontou dessa vez Venha, desce daí, deixa eu te levar pra outro café Pra conversar, te ouvir e tentar te convencer E a vida é como mãe, faz o jantar e os filhos a comer Os vegetais, pois sabem que faz bem E a morte é como pai, que bate na mão Os filhos do prazer de brincar Como se não houvesse amor Moça, não olha pra baixo, aí é muito alto Pra você se jogar, vou te ouvir e tentar te convencer Ver que a vida é como mãe, faz o jantar e os filhos a comer Os vegetais, pois sabem que faz bem E a morte é como pai, que bate na mão Mãe, ou filhos do prazer de brincar Como se não houvesse amor Que a vida é como mãe, faz o jantar e os filhos a comer Os filhos a comer, os vegetais, pois sabem que faz bem E a morte é como pai, que bate na mão Mãe, ou filhos do prazer de brincar Como se não houvesse amor Mãe, ou filhos do prazer de brincar Mãe, ou filhos do prazer de brincar Somos alguém é de ferro Somos programados pra não cair